O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que o canhão e o que o foguete Ah, 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 ah Ah, clica nela, ah, ah, clica nela, ah, ah Clica nela, ah, ah, clica nela, ah, ah Clica nela, ah, ah, clica nela, ah, ah Clica nela, ah, 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 desse jeito Ah, 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 ah Sarra, sarra na bunda dela, mete na bunda dela Pica na bunda, pica na bunda, pica na bunda dela Sarra na bunda dela, mete na bunda dela Pica na bunda, pica na bunda, pica na bunda dela Mas ela quer se envolver com os bandidos Nós é o corre do corre sem compromisso E se moscar lá nas casinhas eu vou te sarra E se moscar lá no PM eu vou te sarra Ah, 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 os moleque vai te fuzilar Os moleque vai te fuzilar Ah, 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 ah Os moleque vai te fuzilar Os moleque vai te fuzilar Ah, 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 ah É rajadão de piroca daqui Rajadão, toma É rajadão de piroca daqui Rajadão de piroca de lá É rajadão de piroca daqui Rajadão de piroca de lá Ah, 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 ah O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que o canhão e o que o foguete Ah, ah, ah Plica nela, 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 ah, ah, ah Plica nela, ah, 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 ah Sarra na bunda dela, mete na bunda dela, pica na bunda, pica na bunda, pica na bunda dela Mas ela quer se envolver com os bandidos, nós é o corre do corre sem compromisso E se moscar lá nas casinhas eu vou te sarra, e se moscar lá no PM eu vou te sarra Os moleque vai te fuzilar É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá Hã, 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 hã Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado